A Amazônia tem primeiro semestre de 2021 com maior área sob alerta de desmate em seis anos. Foram 3.325,41 quilômetros quadrados, segundo o sistema de monitoramento do INPE, mesmo sem contabilizar os dados dos últimos cinco dias de junho. O área sob alerta de desmatamento na Amazônia Legal durante o primeiro semestre de 2021 é a maior em seis anos, de acordo com o sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Foram 3.325 quilômetros quadrados entre 1º de janeiro e 25 de junho, mais de duas cidades de São Paulo, índice superior ao dos anos anteriores mesmo sem contabilizar os últimos cinco dias do mês. O estado do Pará foi o mais afetado. Representa mais de um terço, 1.251,96 quilômetros quadrados, de toda a área. Os alertas de desmatamento foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, do INPE, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, 0,03 quilômetros quadrados, tanto para áreas totalmente desmatadas, como para aquelas em processo de degradação florestal, exploração de madeira, mineração, queimadas e outras. Como ainda faltam cinco dias, para fechar o monitoramento de junho, esse número ainda pode crescer, explica a diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, Anny Alencar. Mas é preocupante. Temos um ano com tendência de seca principalmente na parte sul da Amazônia, e ainda muita área desmatada desde 2019 que ainda não queimou. Após três meses de recordes mês a mês neste ano, o março com mais alertas, o abril e o maio, junho está abaixo da taxa apresentada em 2019 e 2020. Quando os dados dos dias 25 a 30 forem fechados, o que deve ocorrer na próxima semana, será possível saber de fato em qual posição estará o mês em relação à série do DETER. Além do desmate, uma grande área de floresta, está sob risco de queimadas nesta temporada. O alerta é de um levantamento do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e do Oduel Climate Reziarche. Segundo os pesquisadores, as áreas desmatadas, e ainda não queimadas desde 2019, e uma seca intensa provocada pelo fenômeno laninha, indicam atenção especial no combate ao fogo, especialmente no sul do bioma. Há quase 5 mil quilômetros quadrados de área, quase quatro vezes o município de São Paulo, com vegetação derrubada e seca só esperando alguém chegar com o fogo. A queimada, nesse caso, é a última etapa do desmatamento, a forma mais barata e rápida de limpar o terreno para seu uso posterior, diz o levantamento. Além do tamanho da área vulnerável ao fogo este ano, mais de um terço dessa região, está concentrado em apenas 10 municípios de quatro estados. O noroeste de Mato Grosso, a maior parte de Rondônia, o leste do Acre, e um longo trecho da rodovia transamazônica, localizada em grande parte no Pará. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.